Música 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 Ah, se você tem que se apoiar, não tem grande rejeitinha... O que é isso? Se você tem que se apoiar, não tem grande rejeitinha... O que é isso? Se você tem que se apoiar, não tem mais mais que você está... Ah! Ares, já? Abre a gente que se desculpe, Abre a gente ainda não vai ter de derrida, Então, a gente se diz que não há algo, Então, a gente se desculpe, Ares, o que é? Que se deem parou, Então, mais grandeza, Hum jem, Saarei, 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 Música 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 Música